Música No momento de escola, com a escola Sampaio Garrido, a modalidade de hoje é de bolas. Crianças estão a ter um contacto mais próximo com a modalidade. Temos cerca de 210 crianças a participar neste evento. As Olicipias é um programa implementado e fomentado pela Câmara Municipal de Lisboa, em que todas as juntas de freguesia estão a participar. Cada um de bola. Primeiro que cada pessoa tem a sua posição. Um vai à baliza e quando temos a bola, só podemos dar três passos. E há uma área do guarda-redes. E, quando nós temos a bola, não podemos pisar ou a linha ou entrar dentro da área com a bola. Mas se nós, por exemplo, saltarmos... Não saltarmos por cima da linha, nós temos que rematar. O que é que tu mais gostaste de fazer aqui? Foi este exercício que os alunos do terceiro evento vão a fazer. Pode-me-te explicar como é que é? Quando vamos para a direita, mão direita. Quando vamos para a esquerda, mão esquerda. Quando vamos para a esquerda, mão esquerda.